Salve Lima, voltei. Você virou o meu streamer favorito porque o Gauss do Oeste joga fita de inteiro gênero. Mas é legal, eu gosto de assistir o Fifa do Gauss dormindo, porque eu não gosto de assistir o Gauss jogando Fifa, mas eu deixo no modo só áudio e durmo com a voz do Gauss. Ué, como assim eu gosto de assistir dormindo? O jogo não tem ideia do que aconteceu esse round. Essa decoy do Brock ganhou o round. Acredita, guys? Vocês acreditam? Vocês imaginavam isso? Não, né? Ó, ele vai dar um tiro, ó. Atirou. Ouviram ele atirando. Ó agora, ó. Soltou a decoy. Tá ligado? Como o cara é rato, e a gente deu a info que tinha o AWP no meio e a gente sabia que teria só mais um. Aqui. Matamos o Ruim. Tá ligado? E a gente sabe que o AWP acabou de atirar meio. E a gente deu essa info, ó. A gente matou o Olof. Aqui. O AWP aqui já. Tá a p***, Tarashinha. Você deu um tiro e saiu um raio da sua arma, véi. Você tava com o Zeus na mão? Mano, você deu um tirão e saiu um raio. Clipa essa p***. Tarashinha, você é hacker, Tarashinha. Olha isso! Meu Deus! Dá outro tiro, dá outro tiro, dá outro tiro. Meu Deus! Dá outro tiro, Tarashinha. Dá tiro. Dá tiro pro alto, Tarashinha. Meu Deus! Dá tiro pra cima, Tarashinha. Vai, 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 vai. Ah, não. Era só na AWP. Meu Deus! Opa, presente? Hum, aqui eu visei. Tem um costa, tem um costa. Aí ele morreu, costa, costa. Falei, é, costa. Né? Não pode isso de nada. Não ouvimos as calças para a sua. Isso aí, eu morro. Tá aqui nesse meu... Ah, não é uma galinha, f***. Oh! Ah, boa. Bom nome. Não era aí, f***. Tá melhor, eu dei forte agora. Uhuhu! Não, tá bem. O cara tá falando bem lá, Gabriel, tá? Muito bom. Carinha! Ah, 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 ah. Ai, ai, ai. Mano, é o outro, velho. Beleza, cala... Nossa, calando. MVP de novo. Tá louco. Ai, que f***. Pô, perra. Não. É MVP, p***. Oh, oh, oh. Tim, viver sem fronteiras. Cobrou direto pra fora. Sem nenhum perigo, Caio. Essa aí saiu longe. Nossa, uma carroça. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele tá parado. Ele tá parado. Sai, 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 sai que é tua, safarado. Mais dois, mais dois, meio. Nossa, hoje a gente viu a diferença que faz. Porque o NAC hoje, ó, eu pego aqui, levanto. De pé aqui, não, bato palma que o NAC fez hoje, velho. Deu aula, velho. GCF, o NAC só faltou. Mano, eu tava acurradado. Os caras, não é possível, velho. Que ele sabia tudo que tava rolando, velho. Eu toco sozinho, só. Mas eu toquei já e... Pra pessoas também. Eu vou tocar no futuro. Pode deixar que eu vou tocar pra vocês, galera. Não se... Melhor, pô. O louco, ele nem respondeu. F em vocês. Acabou, né? Só tem um negócio no nariz? Manda um salve para os as pratais de Marincar, no Paraná. Vou operar, vou operar. Ó, tá plantando atrás do... Atrás do boomer, atrás do boomer, atrás do boomer. Não! Eu tô lá, mesmo lugar, mesmo lugar. Ok. Peraí, 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 peraí. Nossa, eu tô bom. Tá ameaçado. Um, dois, três e... Atira! Já sabe de você. Boa! Que ruim! Calma aí, pulou! Calma aí! Calma aí! Ele é ambíguo? Vou tirar foto de você, sorria. Clique, clique, gozei. É, pelo visto, eu falar que você é ruim no CS não adiantou. Mas mesmo assim eu preciso te mostrar o Guia Global. Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global ou até mesmo no nível Pro Player. O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Felps, Cagatex e muito mais. E agora também possui aulas com um psicólogo, pra você mudar a sua mentalidade no jogo. Sai da mochila! Acesse já pelo link da descrição. IEL e SHZ, o tempo tá passando, vai garantir o plancha da C4 SHZ, concluiu. Boa, IEL. Boa, IEL. Viu? Ai, meu Deus, que mentira, Raulês! Total! Que mentira! Olha o sprayzinho, SHZ na tentativa, não consegue felicidade, o IEL ainda pune. Olha o IEL, 3x1. O que é isso? O que é isso? O IEL! Sensacional, quatro kills! Quatro kills do IEL, que trabalho que tá fazendo aqui, BBR! Uh, meu Deus! Só pra só clicar, deixa clicar que é nossa. Vem pro 5, vem pro 5, vem pro 5, vem pro 5 kills do IEL e é bom! No IEL, sensacional IEL, vai que é tua, garoto! Ai, 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 se sou eu já levou. É marota de... Ó, 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 aprende, garotinho. A experiência, você não pega nada, você tem que ir só vivendo, ó. Isso! Mano, tá muito... Ó, e eu vou falar de uma coisa, um de vocês três tá com bafo, viu? Que eu tô sentindo aqui, chega o don'tiei agora. Não, 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 eu quero... Eu quero bater direto, eu quero bater direto, exatamente. Toma, marreco! Um outro cara. Vai. Quer seu pé? Tá f***? Os caras tão trulando, tá vendo? Tá f***, mano? Os caras tão trulando. Vai nadigo, viu? Grita, você grita pra mim então? Quer outro, viu? Grito, grito. Não pode ter que ter, né? É forte, é de palma. Calma aí, mano. O cara vai tacar uma smoke, você vai ter que usar ela dentro da smoke. Vai sair da base sem mexer o mouse, tá vendo? Não mexe o mouse, não mexe o mouse. Quando chegar aqui, solta com o botão direito, ó. Tá vendo? Não dá pra ver nada. Sim, eu poderia só abrir e tacar também, né? Não, eu dei um out tab e voltei pra live ainda. Sim, sim. O cara não consegue ver nada. É, essa é boa. Tá bom. Mano! Mano! Eu que me... Irmão, eu que me... Gente, pera aí, pera aí. E a Letícia Santana, um abraço aí pro casal, velho. Que beleza! Fala do pacote dele. Neymar, nenê, 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 nenê azul, velho. Olha aí, ó. Ah, mula do chat. Mula do chat. Mula do chat. Mula do chat. Cuidado do CT, pode ser, né, velho? Palácio, palácio. Beleza, Nixera. Olha, olha esse time. O cara vem, velho. Ah, quando não funciona, mano, com o scope você tem que tirar, velho. É assim, mano. É assim. Tamo junto. Ó, ó. Cruzamento. Cruzamento não é o bom do corredor ali, não, velho. Ela vai bater, ela vai bater, velho. Não vai bater, não, vai bater, não. Tô falando. Vai, um, dois, três, vi todas, foi. Eu vou palácio, tá? Eu falei que ia bater. Vem cá, eu vou desenhar aqui. Vamos lá de novo, velho. Não, eu vou desenhar aqui, você vai entender, ó. Ó, isso aqui, ó, é aquele triângulo que tem, tá vendo? Ó, calma. Ó, isso aí é o triângulo, tá? Aí, tipo, tem uma mancha aqui e uma aqui. Você tem que subir, ó, até a metade do jogo. O jogo, só palácio, só palácio. Ah, entendi. Não, agora você falou a minha língua, velho. Beleza, viu? Eu tô mais perdida que tudo. Eu tô muito perdida desse mapa, velho. Ô, Morshop, não elogia muito não, viu? Eu acho que eu elogio, beleza? Beleza. Yaya, você pode trocar um, por favor? O que é que ele está aqui? Ah, vai ficar um pouco. Oh, meu Deus, o arsop got one. Oh, meu Deus, o arsop got one. Oh, meu Deus, o arsop got one. Oh, não o arsop got one. Você sabia o que eu disse? Yeah. I was gonna, well, I was gonna say, I mean, I think Furya's been really smart here with the attack, right? Like, we've seen, you know, arch throwing away his smoke last. It's a one-on-two situation now, so, you know, the round's not over yet. Still very much winnable from Sanji. A smoke and a flashbang left. Furya trying to retake this very, very quick. Sanji, though, in a much better position now. Sticking it. No kit. oh dear now they have to get on yeah right now now he needs the kill and sanji he thought they were off the bomb already yeah he could have just stuck it now he needs this and sanji